Masculino, azul, pesado, Davine Bório Rabiu, Adriano da Silva Ventosa, Raimundo da Silva Bezerra, Té Besson Varela, Gustavo Lima, Carlos Eduardo Pereira, André Nicolas Aguiar. A Bíblia, Gustavo Lima, Carlos Eduardo Pereira, André Nicolas Aguiar. Bora balançar, aquela queda que a gente treinou o treino todo, bora, bora. Obrigado. Masculino, adulto, azul, pesado, Raimundo da Silva Bezerra, Rabiu. Obrigado. Obrigado. Pesa, 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 pesa. Pesa, 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 pesa. 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 Pesa, pesa, pesa. Pesa, pesa, pesa. Pesa, pesa.